Muito bem, a nossa reportagem conversa com o doutor Paulo Roberto Rocha. A gente vai falar acerca de reivindicações, reclamações trabalhistas. Agora eu pergunto ao senhor, muitas reclamações aqui no Fórum de Sousa? A gente tem mantido uma média anual de mil processos por ano. Vamos na faixa de 400 já. Então a gente acha que a média vai ser mantida. As reclamações, elas têm mantido um certo padrão. E a economia atualmente, como se sabe, ela está retraída. A tendência é que ela aumente um pouco, porque quando o mercado está muito retraído, os trabalhadores não têm novas opções, eles procuram investigar realmente o que aconteceu no passado. Quando a economia está fomentada e tudo anda bem, as reclamações caem. Porque as pessoas querem, na verdade, não querem, elas evitam a justiça. Elas querem trabalhar, querem produzir, os empresários querem andar para frente. O trabalhador também vai em busca de novos horizontes. Quando se retrai, as demandas aumentam um pouco. Mas, como eu falei, nós estamos mantendo uma média do padrão. E é bom ressaltar que não é desejo nosso o aumento de demandas. O aumento de demandas não é bom. O que é bom é que as pessoas se conscientizem de que a legislação deve ser cumprida. É como a multa de trânsito. A multa não é legal. O bom seria se evitar a infração. Então, a gente trabalha no sentido de prevenir, conscientizar as pessoas para que as demandas sejam evitadas. Mas isso nem sempre é possível. As demandas aparecem. A gente está aqui para tentar resolver via negociar o que é a melhor forma possível. Doutor Paulo, temos um problema aqui em nossa região que muitos empresários não assinam a carteira do seu empregado. Não é isso? Isso não é um problema local. Isso é um problema nacional por conta da informalidade. O que é que leva o empresário a fazer isso? O elevado custo da mão de obra. Você, quando formaliza, você gera os impostos legais. Tudo bem. Isso, no primeiro momento, pode até despertar o interesse do empresário. Mas a gente tem em mente que nenhuma empresa consegue sair do patamar de pequena para média ou grande na informalidade. É impossível a economia se desenvolver com base na informalidade. Chega num momento tal que esse custo vai aparecer, uma demanda trabalhista vai surgir e, principalmente, se um acidente de trabalho acontecer, todo esse... a gente pode fazer um comparativo com o seguro de automóvel. Quando o empresário assina a carteira, automaticamente o trabalhador fica vinculado ao INSS. Então, ele passa a ter um seguro social. Tendo um seguro social, qualquer coisa que aconteça com esse trabalhador, ele vai ter o amparo da previdência. Vai ter o auxílio doença, vai ter o auxílio acidente, vai ter a aposentadoria. No caso de falecimento, tem até a pensão por morte. No caso da informalidade, todo esse custo vai estourar na mão da empresa. No seguro, o automóvel funciona da mesma maneira. Você que comprar um carro, você, para andar sem seguro, precisa ter muita coragem. Se acontecer algum sinistro, você vai perder o carro. Se você tiver o seguro, você consegue recuperar o patrimônio. Então, a assinatura da carteira equivale a um seguro para o patrão. Ele assinando a carteira, automaticamente o trabalhador está segurado pelo INSS. Daí a importância. A assinatura da carteira é um direito do empregado, é um dever patronal, mas, ao mesmo tempo, é a maior garantia que o patrão tem. Por isso que, nas grandes empresas, nas indústrias, ninguém trabalha sem carteira, porque a industrial sabe que, na ocorrência de algum acidente, o prejuízo dele é irreversível. Por isso que se evita. E a gente tenta conscientizar o empresário a que assine a carteira, porque ele assinando, ele fica mais garantido. Você não acredita que, muitas vezes, esse empresário falta informação, ou seja, no que o senhor bem falou, que é bom para o empresário e também para o empregado. E, outra vez, ele pode pensar que, se pagar, vai ter mais despesas. Não é isso? O senhor acha que falta também informação por parte do empresário? Com certeza. A desinformação é de todos os lados. Aliás, nós temos um problema no país cultural, em muitas esferas. Principalmente nos rincões do país, no sertão paraibano, no sertão, nos lugares mais remotos. Tem-se a cultura do ganho imediato, até por questão da sobrevivência. Então, a gente está aqui também. A justiça está mudando muito. A gente está saindo dos gabinetes. A gente está recebendo as pessoas, a gente está conversando com a imprensa, falando com a sociedade, para tentar também esclarecer que o cumprimento dos deveres trabalhistas e a garantia dos direitos trabalhistas também faz parte da cidadania. E isso ajuda a prevenir demandas, prevenir acidentes. O empresário tem que se conscientizar, por exemplo, que, quando ele for fazer uma obra, uma coisa básica é dar um equipamento de segurança, uma bota, uma luva, um capacete. Isso evita vários acidentes, pode evitar doenças também. Isso tudo pode gerar um gasto inicial, mas, no final, gera uma grande economia para o empresário. E, a partir daí, a empresa pode crescer, ela pode concorrer com outras empresas maiores, inclusive. Enquanto ela ficar na informalidade, ela sempre vai ficar sendo uma empresa de pequeno porte.